Temos por hoje, como tema, como está exposto no nosso quadro ali, a vida futura. Vamos abordar esse tema, logicamente trazendo a visão segundo a doutrina espírita. Vamos basear a nossa temática especialmente nesta obra. Hoje, Kardec aborda o tema da vida futura em todas as suas obras, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho e no Espiritismo. E esta quarta obra, O Céu e o Inferno, é uma obra de muito especial atenção que devemos dar. O ano que vem, em 2015, estará completando 150 anos. Então, já estamos estimulando as pessoas que não conhecem esta obra de Allan Kardec a começarem a lê-la, porque ela estalará muitas informações e consolo para todos nós. Por que se preocupar com a vida futura? É algo que a gente tem que se perguntar. Por que essa preocupação com a vida futura? Até na segunda-feira, quem acompanhou a exposição da casa, a Liamara fez uma exposição sobre a ansiedade. E a ansiedade que as pessoas, às vezes, têm de estar com a mente no futuro, se colocando preocupações no futuro. Mas, será que estamos falando o contrário do que Liamara disse na segunda-feira? Não. Não é isso. Algo que nós temos que pensar sempre é sobre o futuro, sim. Não com uma ansiedade, mas preocupação com o futuro faz parte da nossa rotina. Deve fazer parte. Esta semana, conversando com um amigo e colega, ele, estudante da doutrina também, disse que passou por algumas situações que, de repente, ele começou a se perguntar, puxa, mas, aparentemente, tudo está sempre tão estável. Eu estou aqui, eu estou com saúde, mas, talvez, no minuto seguinte ou no dia seguinte, tudo se altere na nossa vida. E, realmente, as coisas podem acontecer dessa forma. Aparentemente, estamos numa estabilidade econômica, de saúde, de relacionamentos, e, talvez, de um momento para o outro, nós nem estejamos mais aqui, no corpo físico encarnados. Então, é necessário nos preocuparmos, sim, com a vida futura. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que, pela simples dúvida sobre a vida futura, pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do por vir, dedica-se inteiramente ao presente. Ele quer dizer aquele que, tem dúvidas se tem vida futura ou não tem, após a morte e a vida ou não há, esse vai se dedicar inteiramente à vida presente. Então, não entrevendo bens mais preciosos que o da terra, ele se porta como a criança, que nada além dos seus brinquedos, e tudo faz para o Deus. Então, Allan Kardec nos lembra de que a criança, ela vive, sim, basicamente no presente, o seu presente. Aqui e agora, a preocupação com o futuro ainda não faz parte da mente infantil. E se o homem adulto age assim, ele está agindo com uma criança. Ele se preocupa somente com o seu bem-estar naquele momento, sem pensar no futuro. Continua ainda Allan Kardec. Só aquele que considera um futuro, pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Então, aquele que já tem um futuro, sabe da existência do futuro, da certeza, ele considera o presente importante, sim, o agora, mas numa importância relativa. Porque, às vezes, o nosso presente pode estar cheio de dores. E se nós olharmos só para o presente, nós vamos nos desesperar. Agora, se nós temos a certeza de um futuro, e de que o trabalho da construção do presente vai dar um futuro melhor, nós já começamos a sentirmos melhor os embates que a vida nos apresenta. Ainda diz ele, sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral, e ele está falando de Jesus, não teriam nenhuma razão de ser. Se a gente não pensar em vida futura, qualquer preceito moral que Jesus nos deu, perderia o seu sentido. Perdão, caridade, benevolência, perderia o sentido se a gente não pensasse em consequências e em sequência da vida. Nesta obra que citamos anteriormente, O Céu e o Inferno, bem no início, no seu primeiro capítulo, onde Kardec coloca o título, O Por Vir e o Nada, ele coloca um pensamento muito interessante. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo. E que morremos, não é menos certo. Todos concordamos com isso. Nós estamos vivos aqui, nós pensamos, nós trabalhamos, nós agitamos, isso tudo é verdadeiro, e a morte, nós também não vamos escapar. Tudo isso é correto. Mas, deixando a terra, já que a morte é inevitável, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal alternativa? Essa preocupação do futuro deve fazer parte dos nossos pensamentos. Existiremos depois? Estaremos em uma condição melhor ou pior? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de uma vez? É uma tese essa que se impõe. Então, o porquê perguntar do futuro? Nós vamos entender, porque ele vai nos dar sustentação, não só para enfrentar o presente, como para termos esperança de vida melhor, se porventura estamos em dificuldades maiores. Kardec faz duas questões básicas nesse texto do Céu e o Inferno. A primeira, a continuidade da vida? E a segunda pergunta, se há continuidade e que condições é essa continuidade da vida após a morte do corpo físico? As duas questões básicas que Kardec propõe. Nós vamos encontrar duas respostas, genericamente falando, na filosofia humana. A materialista. Para o materialista, não há vida após a morte. Só há essa única existência que estamos tendo agora. Tudo desaparece com o corpo. Para o materialista, não há mais necessidade de outras perguntas. Se existe vida depois, eu já disse que não existe, não vai perguntar se vai ser melhor ou pior. Então, se acaba aqui o questionamento do materialista. Nós não vamos entrar na questão do materialismo, porque o nosso foco hoje é falar da segunda visão, a segunda resposta, a visão espiritualista. De forma genérica falando, todos os espiritualistas acreditam em algo além da matéria. Então, existe no ser, no homem, algo que existe antes e depois da morte do corpo físico. Se fosse só matéria, o corpo físico acabaria a vida. E este ser que sobrevive à morte do corpo físico é o ser pensante, que não é o cérebro material, porque o cérebro a gente sabe que se decompõe. Então, chamamos, genericamente, desse ser pensante como alma ou espírito. Essa é a crença generalista das doutrinas espiritualistas. Dessas várias correntes, há pontos em comum, como esse que nós citamos, e mais um ponto em comum para os espiritualistas. O estado de felicidade ou infelicidade que a alma tem após a morte. São as penas e gostos futuros. Então, a alma, ela existe, sobrevive ao corpo, e ela vai estar no estado de felicidade ou infelicidade. Esse é o ponto comum a todos os espiritualistas. Mas há muitas divergências entre os espiritualistas. Uma delas é a natureza das penas e gostos futuros. A outra, o tempo de duração dessas penas ou gostos futuros. Se há ou não um lugar específico para onde essas almas vão, para a felicidade ou infelicidade. E quais são as condições que determinam as penas e gostos futuros? É fundamental, nós que não somos mais materialistas, começarmos a olhar essas divergências, porque elas são um foco importante para a nossa condução no nosso cotidiano. Então, nós vamos falar de cada uma, de certa forma, mais rapidamente, por causa do nosso tempo. O primeiro é a natureza das penas e gostos futuros. Em que constitui a felicidade da alma após a morte? Em que constitui a infelicidade da alma após a morte? Nas religiões tradicionais, a felicidade ou infelicidade é de natureza física e material. Mas como assim? Então, pensemos em como nos apresentam as religiões tradicionais. O céu como um lugar de prazeres e alegrias, semelhança que nós temos quando aqui estamos encarnados, no corpo físico. São as delícias do paraíso. A gente nunca ouviu falar assim, agora fulano descansou, agora vai estar repousando, como se o repouso e o descanso fosse algo que nós deixaria para toda a eternidade. Porque a gente gosta de estar repousando e descansando. O trabalho para nós ainda é cansativo. Então, nós estamos pensando que, se descansar é bom, viver em férias e aposentado é bom, no mundo espiritual, ser aposentado também é bom. Então, nós estamos trazendo as alegrias que nós temos ainda aqui, por imperfeições nossas, levando materialmente para o mundo espiritual. A inatividade eterna seria uma tortura terrível, se ela fosse assim mesmo. E tem algumas teorias que falam de aqueles que foram os heróis, dentro das suas religiões, terão 72 virgens esperando no mundo espiritual, no céu, aonde ele for depois de morrer. São prazeres físicos e materiais. E o inferno também. O sofrimento também. São torturas materiais. São dores físicas, como o fogo que sempre queima, como as caldeiras e os tridentes nos espetando. Aparentemente, a gente diz, ah, mas são figuras que as pessoas utilizam. Não, mas ainda dentro dos órgãos reforcionais, é esta forma de apresentação da vida após a morte. Há algumas diferenças entre eles, que para alguns isso acontece logo após a morte, e para outros vai ter um tempo em que a alma fica dormindo até o dia do juízo final. O que o Espiritismo nos diz sobre a natureza e penas iguais aos futuros? Os prazeres e os sofrimentos, a felicidade ou a dor, são de natureza moral e não física. Não são dores físicas. E nós não temos mais nem o prazer físico e nem a dor, porque nós não temos mais o corpo físico. Então, tanto a felicidade como a infelicidade, no mundo espiritual, é no campo consencial, da consciência, no aspecto espiritual e moral. Porque o Espírito e nem o perispírito não sente frio nem calor. Então, não vai estar ardendo no fogo do inferno. Não vai ter o prazer das delícias físicas no mundo espiritual. Nós vemos muitas vezes Espíritos que mandam relatos com percepções, onde eles nos dizem de que estão sofrendo fome, frio. Será que eles estão sofrendo frio e fome no mundo espiritual? Não fisicamente como estamos pensando, mas consciencialmente, por mentalidade de culpa, por consciência de culpa, muitas vezes, sim, eles sentem essas situações. porque a vida futura vai ter consequências das nossas ações aqui. Quando nós levamos para o mundo espiritual as nossas imperfeições, as nossas deficiências, as nossas viciações, nós lá sentimos ainda, não fisicamente, mas no campo mental, aquilo que estamos sentindo aqui. Então, se nós vamos para o mundo espiritual com as nossas angústias, com as nossas dores morais, com as invejas e com os ciúmes, lá nós permaneceremos nessa mesma fonte de pensamento. E isso é muito interessante, como é importante nós trabalharmos essas imperfeições enquanto estamos ainda encarnados. Se o espírito relata, às vezes, está sofrendo torturas e dores no mundo espiritual, elas são psicológicas, é no plano das ideias. E eles se permitem ainda porque ainda há dentro de si um processo da consciência de culpa. Há nesse livro, O Céu e o Inferno, essa aqui é uma capa mais antiga, o relato de um espírito que foi suicida. E ele relata que se vê incessantemente que ele se atirou de um local alto, de um penhasco. E ele se relata que sua tortura é ele se ver incessantemente caindo. Aquela sensação do vácuo embaixo e a sensação de que as pedras estão chegando. Esse relato, ele conta seis anos após o seu suicídio. Ele não estava caindo todo o momento ali, mas a sua mente ainda estava ligada àquele processo que ele cometeu contra ele mesmo. E isso é uma tortura muito grande para ele. É uma tortura maior que a tortura física que poderíamos pensar. Vamos mais um pouquinho. E o tempo de duração das penas e gozos futuros? Nas religiões tradicionais é a eternidade das penas ou gozos. Ou é o céu eterno ou o inferno eterno. Completamente fora dentro de uma justiça que nós atribuímos a um pai criador sábio e justo. A eternidade seria algo impensável. E no espiritismo? O sofrimento é temporário. Há sofrimento no mundo espiritual? Sim, há. Mas é um sofrimento temporário. Para aquele espírito, seis anos, a partir daquele momento onde ele relatou, já conseguiu sentir alívio da situação que ele estava passando. E esse sofrimento depende do progresso moral conquistado pelo espírito. o sofrimento depende, ele é relativo ao domínio das paixões, das emoções ruins que carregamos conosco. E o sofrimento só vai durar o tempo necessário para que nós consigamos vencer as nossas más inclinações, as imperfeições. Já a felicidade, que são as virtudes conquistadas, jamais o espírito perde. Então, aquele espírito que já atingiu o estado de felicidade plena, da perfeição, esse não volta mais para ter momentos infelizes. Já conquistou as virtudes necessárias. Mas, para nós, ainda, necessitamos de aproveitar a reencarnação, aprender, ir para o mundo espiritual, aprender lá também, voltar de novo, até conquistarmos, nos depurarmos, como os espíritos chamam esse processo reencarnatório, a declaração das nossas imperfeições. Então, o tempo, ele é temporário, ele é justo e necessário, adequado à necessidade de cada um. Jamais podemos dizer assim, ah, um espírito vai sofrer tantos anúncios espiritual porque ele fez isso aqui. Ninguém sabe dessas condições. Ah, porque ele foi suicido, ele tem que ir para tal situação, a gente nunca pode julgar e dizer o que vai acontecer, que é de cada um das suas necessidades, dos atenuantes e dos agravantes do que a pessoa cometeu aqui, quando encarnado. Há um lugar específico para as penas e gozos futuros? Nas religiões tradicionais, há um lugar específico, já falamos, há o céu para os bons e o inferno para os maus. E no espiritismo? Os espíritos estão por todos os lugares. não há um lugar que determina aqui é o lugar de infelicidade, aqui é o lugar de infelicidade. Essa felicidade e infelicidade está aonde o espírito estiver, porque ele depende do seu estado íntimo. Se é um espírito que sai angustiado da encarnação, ele chega lá angustiado. Então, o local onde ele vai estar lá vai ser um local que ele cria ao seu próprio redor porque o mundo no mundo espiritual, o mundo exterior é um reflexo do mundo interior. Aqui na Terra ainda não é bem assim, porque aqui nós estamos num local bastante aprazível e a gente pode estar numa tormenta tão grande, mas no mundo espiritual não, porque as afinidades se aproximam. Então, os espíritos que estão às vezes revoltosos, desgostosos com Deus, que estão angustiados profundamente, ficam em situações não locais específicos, geograficamente colocados, mas em locais onde a sua ambiência é favorável ou similar ao que ele está sentindo por ele. Basta mudar o seu foco, a sua forma de pensar, que ele imediatamente pode sair daquela situação de infelicidade. Então, não há um local específico para a nossa localização no mundo espiritual. Nós que vamos nos afinizando por simpatia, por pensamentos similares. E as condições que determinam as penas e gozos futuros. Afinal, o que eu tenho que fazer aqui para eu ter gozo na vida futura? Eu ter felicidade? Eu estar em paz? O que que determina isso? E aqui são diferenças cruciais que nós vamos destacar. Nas religiões tradicionais, o que determina é ter ou não uma fé numa religião específica. Se você é desta religião, você se diz dela, você foi seguir os seus sacramentos, os seus rituais, então você vai ter um local bom. Se você não é dela, você está no local ruim no mundo espiritual. Então, as religiões dizem que nós precisamos crer ou não em dogmas particulares. Claro que a crença leva para um lugar interessante. A não-crença nos dogmas nos levaria para um lugar de infelicidade. Adotar ou não práticas exteriores são as doutrinas de prêmios e castigos. Não está condizente, segundo a nossa razão atual, com a justiça divina. O que que nos diz a doutrina espírita? Que, independente da crença ou da religião, a felicidade futura, na vida futura, no mundo espiritual, está na razão direta do progresso intelecto-moral do indivíduo. A vivência das virtudes em todas as suas expressões. Ou seja, não interessa o rótulo religioso que eu tenho ou até se não tenho nenhum rótulo religioso. mas se eu sou uma pessoa que tem uma condição intelecto-moral elevada, posso me chamar até de materialista e não acreditar que é algo... Mas se a minha conduta moral é condizente com a conduta moral que o Cristo nos ensinou, com certeza essa pessoa vai estar no mundo espiritual numa situação de felicidade. Porque a sua conduta, apesar de não se dizer de uma ou outra crença, a conduta diz que ele está numa condição espiritual melhor. Esta é aquela frase de Jesus a cada um segundo as suas obras. Não segundo as seus dogmas, as suas crenças ou os seus títulos, mas segundo o que fez na vida, a sua prática cotidiana. A doutrina espírita é a doutrina então de consequências, da responsabilidade individual de cada um. E nós temos com a doutrina espírita esta certeza da vida futura. Com o espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma simples hipótese. Ela é uma realidade, se podemos dizer, material, provada pelos fatos. Não foi tirada da mente de um ser, essa ideia desse mundo espiritual. Não é alguém que sentou numa mesa e pensou, mas eu acho que o mundo espiritual poderia ser assim, está mais condizente com a justiça divina. Não. Essas ideias foram tiradas das testemunhas oculares, os espíritos, que vêm descrever em todas as suas nuances como é o mundo espiritual. de forma que não temos mais dúvida, não é possível mais ter dúvida sobre a existência da vida após a morte e de como é essa existência. Nos diz Kardec que até a inteligência mais vulgar, lendo, observando os fatos, os relatos dos espíritos, consegue entender como é esse país como se nós fôssemos hoje. Eu nunca fui para a Holanda, mas se eu pegar um livro ou alguém que vier da Holanda me contar como é lá, eu fico imaginando como é esse mundo. Assim é o relato que os espíritos nos trazem do mundo espiritual. Relatos claros, precisos. Nesta obra O Céu e o Inferno que tem subtítulo Ou a Justiça Divina Segundo o Espiritismo, A primeira parte trata da doutrina. Alguns temas nós colocamos hoje. E a segunda parte Kardec faz somente de entrevistas e depoimentos de diversos espíritos e na sua condição no mundo espiritual. Então nós vamos ver catalogado, inclusive, espíritos que se dizem na condição de felicidade. Kardec, então, entrevistava a esse espírito através de um médium. Kardec não tinha mediunidade. Se utilizava de outros, vários médios. Não de um só, de muitos, inúmeros médios. Então aquele espírito se dizia, qual é a tua condição? Ah, eu estou muito feliz, estamos aqui em paz. E aí Kardec perguntava, em que consiste a felicidade aí no mundo? Aí onde você está? Não era 72 virgens, não era inatividade, mas era o trabalho, era a paz que se convivia entre os espíritos que ali estavam, era a vontade de auxiliar ao próximo. Então é tudo relatado em que consiste a felicidade dos espíritos no mundo feliz. E Kardec perguntava mais, mas o que vocês fizeram aqui para se encontrar nesse estado? O que vocês fizeram quando estavam encarnados aqui no planeta? E aí alguns deles relatavam, não de orgulho, nem de falsa humildade, mas com muita humildade, dizendo como agiam, de uma forma simples, falando da caridade, da benevolência, do respeito ao próximo. E assim, com essa conduta, nós entendemos como podemos chegar no mundo espiritual e irmos para o mundo dos espíritos felizes. Mas Kardec fez mais, perguntou aos espíritos em condição mediana, aos sofredores, por que que estavam sofrendo, que tipo de sofrimento eles estavam tendo lá? E por que que estavam sofrendo, o que fizeram aqui para isso? Entrevistou a vários suicidas, criminosos arrependidos, que haviam cometido crimes aqui na Terra, mas que haviam se arrependido, como era a condição dele? E ao mesmo momento, aos espíritos endurecidos, aqueles criminosos e os endurecidos, como era a vida no mundo espiritual? E também, em alguns casos de expiações terrestres. Então, ali, há um relato nesta obra, onde nós vamos entender como funciona efetivamente essa vida futura. Não teremos mais dúvidas sobre essa situação. Porque os espíritos nos relatam de uma forma clara e precisa. Como é? O que fazer? Eu quero chegar em um lugar melhor? Como eu chego até lá? As respostas deles são unânimes. A infelicidade ou felicidade que eles estavam sentindo lá são consequências da vida moral que levaram da vida moral para o bom sentido ou das condutas negativas. Então, a crença ou religião, porque espíritos de diversas crenças religiosas relataram, tanto no mundo feliz como os infelizes. a crença ou religião ela é um meio, não é um fim, mas serve de um meio para nós, para que nós possamos conquistar uma conduta moral adequada. A religião não é ruim, longe disso, a religião é muito boa quando ela nos serve para nós nos conduzirmos de uma forma elevada, espiritualmente falando. Quando nós começarmos a pensar no nosso próximo como irmão de caminhada, em respeito às demais pessoas, em caridade com os sofredores, em benevolência para quem precisa. Então, ao conhecer a doutrina espírita e aprofundar esse estudo, nós vamos ver que é imprescindível uma mudança no plano das emoções e do sentido. Que mudança é essa? trabalhar dentro de nós, não é no próximo, mas é em nós, o abandono do egoísmo, da inveja, do ciúme, da raiva, do orgulho, da intolerância, de todas essas mazelas que nós ainda temos dentro de nós. Se você se perguntar, você ainda é uma pessoa muito orgulhosa? E você responder que sim, e todos nós temos um pouco de orgulho, trabalhamos para vencer essa mazel. Porque se nós desencarnarmos com isso, nós vamos com essa situação para o mundo espiritual. Você está com raiva de alguém, deseja se vingar, esqueça disso. Pode ser, como disse meu amigo essa semana, amanhã você não está aqui e você leva junto com você toda essa mágoa, essa raiva. para que carregar esse lixo junto com a gente pode já deixar, perdoando, apaziguando os âminos, tolerando a imperfeição do outro. Levaremos para a vida futura, então, o que cultivamos na vida presente. Claro que ninguém de nós aqui somos ingênitos, vamos desencarnar perfeitos. Não é essa a questão. Não é atingir a perfeição agora nessa encarnação, mas é o esforço para vencer a imperfeição. É esse esforço que nós estamos levando junto conosco. Algumas coisas nós vamos levar junto ainda, alguns resquícios, com certeza, mas o esforço que estamos fazendo para vencer a inveja, a vaidade, isso que é o mais importante. Porque a única moeda que vale no mundo espiritual é a virtude. É essa que garante a nossa felicidade, o nosso gozo na vida futura. É essa a virtude. Não há outra moeda. Não há títulos de sacerdócio, não há religiões, nada que nós podemos estar pensando que vamos levar junto, a não ser a moeda que compra a virtude, entre aspas, a compra a felicidade, é a virtude. por que não vamos atrás disso? Por que não sermos mais pacientes com o nosso próximo? Por que não sermos mais indulgentes, atuarmos mais com caridade? Por que nós estamos enchendo nossos bolsos de moedas, das virtudes? chegamos no mundo espiritual, ricos do verdadeiro tesouro, como disse Jesus. Então, como diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, e no Livro dos Espíritos, é o esforço para conquistar a humildade, a benevolência, a indulgência e o perdão. Alguém lembra da questão 886? Onde Kardec pergunta, como é a caridade como entendia Jesus? Ele nos fala em benevolência, os Espíritos nos falam em benevolência, indulgência e perdão. É esse esforço. Porque a semeadura que estamos fazendo, Deus nos permite a liberdade de semear o que quisermos. O que a gente quer semear, a gente vai semear. O ódio, o rancor, a raiva, o ciúme, mas nunca esqueçamos que aquilo que nós semeamos, nós somos obrigatoriamente o colhedor, aquele que colhe. Não será o outro que vai colher, seremos nós mesmos. Então está em nossas mãos decidir qual o caminho que queremos seguir. Porque a escolha, novamente, dizemos, é nossa. Para que serve a doutrina espírita? porque além dela nos mostrar qual é o caminho que nós devemos buscar, lembrando, logicamente, o Cristo, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivífilo. Traz o Cristo de volta para os nossos corações, não mais num livro ou numa imagem, mas para o nosso coração. Que o caminho é a virtude. E nos conduz, nos orienta a como seguir esse caminho, nos dá a forma prática de seguir esse caminho. Nós vemos em todas as obras básicas da doutrina espírita, Allan Kardec, o livro dos espíritos, o livro dos médios, o céu e o inferno, a gênese e o evangelho segundo o espiritismo, práticas da conduta adequada, a conduta das virtudes. Então é algo que vale a pena a gente buscar. Ah, mas eu não preciso da doutrina. Não, todo mundo precisa. Muitos conseguem seguir esse caminho em outros segmentos religiosos até sem religião. Muito que bem. Mas a doutrina espírita é algo valioso que nós não podemos menosprezar. Porque nós vamos entender na doutrina espírita que religião não são sacramentos, não são dogmas, não são rituais. Religião significa o nosso relacionamento com Deus. É essa religação que temos com o Pai. E de que forma vamos nos religar com o Pai se não for através do nosso próximo. Então, o sentimento de religiosidade, que é a palavra talvez mais adequada para utilizarmos, é esse sentimento de união com o Pai, trabalhando na nossa melhora íntima, auxiliando aqueles que estão junto de nós, aquele próximo de nós. Para nós encerrarmos no livro dos médiuns, ou guia dos médiuns e dos evocadores, que é o subtítulo dessa obra, bem lá no fim da obra, Kardec faz esse alerta para todos nós. É uma frase de Kardec, é um pensamento de Kardec. E olha como é muito forte para nós, espíritos. Quem importa acreditar na existência dos espíritos se essa crença não torna melhor, mais benevolente e mais indulgente para com seus semelhantes? o que adianta eu acreditar nos espíritos, no mundo espiritual, se essa crença não fez eu me transformar em uma pessoa mais benevolente e mais indulgente, uma pessoa melhor para com meu semelhante? E se não me tornou mais humilde e mais paciente nas adversidades? Porque a crença nos espíritos tem esse poder, se nós permitimos. O que os espíritos nos trouxeram? Nos dar força, coragem para enfrentar as nossas adversidades e todos nós vamos passar. Como vamos passar? De acordo com a nossa confiança, crença, com a nossa convicção, melhor dizendo. Que serve ao avaro ser espírita se é sempre avaro. Continua sendo da mesma forma. Ao orgulhoso se ele é sempre pleno de si. Que serve ao espírita, ao invejoso ser espírita se ele continua sendo invejoso. Então, esta crença que os espíritos nos trazem, esta convicção na vida futura e noquilo que a doutrina toda nos coloca, o único objetivo dela é nos transformar em pessoas melhores. não em sermos espíritas com títulos religiosos, mas em sermos pessoas melhores, em cidadãos mais conscientes, em quem não corrompe e não se deixa corromper, em quem não faz o mal e às vezes é feito com ele, mas não se magoa com isso. Em Serra Kardec, a bandeira que levantamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário. ao redor do qual somos felizes em ver já tantos homens se consagrarem sobre todos os pontos do globo. Kardec coloca naquela época porque compreendem que aí está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. Nós queremos um mundo melhor? Façamos esse mundo melhor com as nossas ações. utilizemos, como diz Kardec, desse espiritismo cristão e humanitário, sem segmentações, sem separações, porque como está no Evangelho segundo o Espiritismo, não é a doutrina espírita que salva, não é a inteligência que salva, mas fora da caridade não há salvação. Queremos uma vida futura melhor? Após o nosso desencarno, passamos a caridade. Queremos a vida futura ainda encarnados melhor? Passamos a caridade a partir de agora. Possamos refletir sobre essa temática e buscar nas obras de Kardec todo esse subsídio para nós, aqueles que ainda não têm essa convicção plena nisso, busque, estude, vale a pena. Ela vai se construindo dentro de si, porque essa convicção não é feita de fora para dentro, mas de dentro que depois se exterioriza. Gostaria de lembrar para quem gosta de acompanhar essa palestra ou as outras, o site que nós temos, onde todas as palestras da casa são transmitidas ao vivo e depois também podem ser revistas nesses sites que nós temos à disposição. Nós agradecemos a atenção de todos, aos amigos que também nos acompanharam pela Web TV, e...